Olá, já estamos no ar com Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está hoje na capital paulista. Daqui a pouco almoça com empresários na sede da Fiesp. Mais cedo esteve na sonilidade de boas-vindas aos alunos recém-matriculados no Colégio Militar de São Paulo. E ainda participou do lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar do Estado. Acompanhado de vários ministros, o presidente Jair Bolsonaro lançou a pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo. O colégio, que vai oferecer os ensinos fundamental e médio, será inaugurado em 2023 e vai funcionar na área do Campo de Marte, na capital paulista. Esse colégio abrigará filho de todos. Militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos. Aqui terá espaço para todos. A questão político-partidária não pode estar à frente da necessidade de um país. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. O grupo interministerial que atua no combate ao novo coronavírus está reunido no Palácio do Planalto para discutir o resgate de brasileiros que estão em Wuhan, cidade chinesa, considerado o epicentro do vírus. Ações de combate e prevenção à doença também são debatidas. Participam o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tereza Cristina, da Agricultura, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Fernanda Devedo, da Defesa e também técnicos dos outros ministérios. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos. O vice-presidente Hamilton Mourão participa da abertura do ano judiciário. E o Congresso Nacional também volta às atividades nesta segunda-feira. Na abertura dos trabalhos, às três da tarde, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai ler a mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro com as prioridades do Executivo para 2020. Em fevereiro, a conta de luz vai ficar mais barata. Isso porque a bandeira tarifária será verde, sem custo adicional para os consumidores. O motivo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é o aumento das chuvas e da produção das hidrelétricas. As cores verde, amarela ou vermelha da bandeira tarifária indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Mas atenção! A ANEEL orienta que mesmo com o acionamento da bandeira verde, um consumidor tenha consciência e evite o desperdício. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!